Você precisa ver o seguinte, olha, a referência é fermentos saudáveis e bombadões que estão na proporção 1-1-1 ou 1-2-2 na temperatura de mais ou menos 26 graus vão duplicar ou triplicar entre 3 e 5 horas. Essa é a referência que você tem, tá? Se a sua proporção for diferente, vai mudar. Se a sua temperatura for diferente, vai mudar. Seu fermento não vai ser igual de todo mundo, né? Então, assim, tudo isso vai afetar o seu fermento e você precisa entender que essa é uma referência que eu tô dando.